O ocidental da música é AGAIN AGAIN Algumas coisas que... Não, Matt, eu não estudo coreano, mas pra o longo do tempo eu vou memorizando uma letra ou outra, sabe? Isso que parece um C é um D Um tracinho é em pé Com outro pra direita é o A Quando é pra esquerda é E Isso que parece um acento circunflexo é um S O tracinho que parece um I, literalmente é um I Então, aos poucos eu vou pegando a manha É tipo uma letra de cada vez, tá ligado? Muito aleatoriamente Mas bora lá, bora lá, bora lá Let's go, gente, penúltimo vídeo da live de hoje Temos no West com a música de Desbend que eu imagino Né? É... AGAIN, let's go Foi a última música deles, né? Cara, a música de Desbend geralmente é triste pra caralho Boa noite, Victor 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 e este para caramba essa letra tá essa letra é muito triste é literalmente uma carta de despedida para os fãs, literalmente eu nem quis desfotografia, isso aqui tá muito bonito tá bagunha O que é isso? E eu tô gostando da vibe que a letra da música tá dizendo, sabe? E ela combina muito com o que eu tava falando recentemente aqui na live. Não, a hype não tá valorizando demais os grupos femininos não, Gleidson. Se valorizassem, não tinham desbandado de Friend, tá ligado? Que é um grupo com popularidade gigantesca na Ásia. Não tem nada a ver com... Com foco em Girl Group, tá ligado? Eles tão querendo renovar os nomes da empresa, é diferente. Eles tão querendo renovar os nomes da empresa. Sabe, tipo... Com todo respeito do mundo, infelizmente... O que eu estou falando aqui, o que eu vou falar aqui agora, não é o que eu acho. Sobre esses grupos. É o que eu acho que tá sendo um tratamento tomado pelos chefões da empresa, tá? Eu acho que eles tão literalmente tacando o foda-se pro Old School, tá ligado? Eu não duvido nada que quando chegar a próxima renovação de contrato do BTS, a hype vai tacar o foda-se. Eu sei que vocês tão grandes, mas... Não vou me entregar tanta coisa assim pra vocês não, tá? Certeza que eles vão dar uma dessa. Eles querem renovação, velho. Eles tão querendo literalmente jogar esses idols que tem uma história gigantesca. Como foi o caso do Noest, como foi o caso do... Do de Friend, tipo... No lixo. E fazer renovação, tá ligado? Conquistar um público novo. Ao invés de valorizar o público que já tá com eles. Eu não duvido nada que daqui a alguns anos... Quer dizer, a situação com relação ao tratamento do BTS já tá meio zoada. Na minha opinião. Mas... Eu não duvido nada que piore daqui pros próximos anos. Ainda mais que o BTS anunciou meio que esse ato, né? Pra cada um trabalhar em suas coisas solo e tal. Mano. Não duvido nada. Tipo, The Boat Solo do Jin. Vai ter... Apoio pequenininho, orçamento pequenininho. Nem vai... Como é que se diz? Eu esqueci o nome da palavra agora, cara. Quando eles vão pros shows... Eles nem... Não vai nem promover direito. Essas coisas, sabe? Eu sinto que eles vão dar muito foco... Pro Jimin. Pro Jungkook. Talvez nem pro Jimin tanto. Acho que eles vão dar bem mais foco pro Jungkook. Dentre os cantores. E, tipo... Dentre os rappers, talvez, pro RM. Aí, tá ligado? Se os outros meninos quiserem correr atrás... Que, tipo... Que eles corram atrás com as próprias pernas, sabe? Eu sinto. Eu sinto que os integrantes do Nuestro 2 renovaram com a empresa. Pô... Por causa disso, pô. É... Outro exemplo. Outro exemplo. O que a Rainbow W, né? A RBW fez com o Mamamoo, pô. Certeza que, tipo... A proposta que eles deram de renovação era pífia comparada ao tamanho do que o Mamamoo... Do que o Mamamoo realmente merece. Isso... São só alguns exemplos, né? Tô aqui, tipo... Fez a Win sair, tá ligado? Cadê aí, Gamer? Muito obrigado pela Rage. A galera tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Infelizmente, vocês chegaram bem pertinho do final. Faltam, tipo, 10 vídeos pra gente... 10 vídeos o quê? 10 minutos pra gente terminar a live. Devo só fazer o react pra mais um vídeo, mas... Sejam bem-vindos. Boa noite. Então, Laura. Como eu tava falando dessa última música... Comparando, né? Com aquela última música do Luf que a gente viu. É uma música muito bonita. Muito bem produzida. Sabe? Só não é a minha área. Só não é o meu caminho. Eu gosto de músicas mais agitadas. Eu gosto de músicas mais intensas. Isso aqui, obviamente, é uma carta de despedida... Pros seus fãs, né? Porque o grupo acabou, infelizmente. Mas, tipo... Eu sei reconhecer a beleza da música. Isso aqui tá muito bem produzido. Mas não é uma música da minha vibe. Rafa Bastem. Muito obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo. Boa noite, Rob. Voltou já? Ou você tá indo embora? Tchau. Tchau. Tchau.